Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 5 de maio, hoje é sexta-feira e aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Fiz um fundo diferente. Tem dia que eu falo, deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente. Só para poder dinamizar um pouquinho o nosso programa. Para que você possa aí desfrutar de um momento especial. Então, eu fico tentando aqui. Mas é muito amadorismo. Mas é feito com muito amor. Tá bom? O Evangelho de hoje de São João. Capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Não se perturbe o vosso coração. Nestejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem. Essa passagem eu até falei já nesse mês. Porque nós tivemos aí nessa semana. Um momento onde a passagem começava com essa temática, né? Com essa parte finalzinho, né? É, do Evangelho. Se eu não me engano foi no... Ah, já até esqueci aqui. Mas eu acredito que foi no dia 3, né? Exatamente, no dia 3. Só que começava assim. Jesus disse a Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente pega uma parte que antecede. Na passagem eu já... No dia 3 eu já expliquei um pouquinho. Mas assim, hoje eu quero poder explicar um pouquinho mais. Essa passagem, Jesus ele está tentando acalmar as pessoas diante da realidade da morte. Jesus ele percebeu que as pessoas elas estavam e sempre ficavam, né? Preocupadas referentes à morte. E quais são as preocupações que nós temos? A nossa preocupação é, primeiro, tudo que é desconhecido, ele traz um pouco de angústia. Então ninguém voltou lá para dizer, né? A gente fala, não existe ali um conhecimento. Existe aquilo que foi revelado para nós. Jesus nos revelou muito do céu. Existem experiências místicas, mas conhecer exatamente como é o céu, ninguém conhece como é o movimento do pós-morte, né? Porque nós cristãos não acreditamos que a morte é o fim. Morreu, acabou, não existe mais nada. Não, nós acreditamos na vida após a morte. Uma vida que não é ficar vagando por este mundo, né? Mas uma vida que é neste local que nós chamamos de reino dos céus. Então o não conhecer como é, traz um pouquinho de perturbação, né? De angústia, né? Então, Jesus, ele está dizendo, olha, mas não perturbe o vosso coração. Agora, eu brinco porque eu falo que Deus não pode deixar a gente saber como que é, porque a gente vai ver que é tão bom, que a gente vai até querer, né, adiantar a nossa partida. A gente vai assim, poxa, mas ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado, não cumpri minha missão para ir para o céu. Então, assim, porque nós vivemos o contrário, né? Qual que é o contrário? A gente quer viver o máximo aqui, o máximo. É como se aquilo que eu não conheço fosse muito angustiante, então eu quero retardar. E, na verdade, deveríamos viver assim até o contrário, né? Nossa, ainda não cumpri minha missão, né? Tem pessoas que cumpriam a missão tão rápido. Eu ainda não cumpri a minha missão, né? E por quê? Não que deveríamos viver assim, mas deveríamos viver com este entendimento de que a morte é um cumprir missão. Não existe data, né? Nós nunca, nós não entendemos essa realidade onde pessoas vão com 5, outras com 10, outras com 30, outras com 50, outras com 100 anos, né? Por que que pessoas mais novas partem? Mas, na nossa visão, é a visão de que cumpriu a missão. Mas por que tão cedo? Eu falo, olha, pra nós é triste porque a gente olha como uma vida que não pôde ser vivida aqui, mas, ao mesmo tempo, olhando com o olhar da fé, ela está podendo viver a graça do céu com antecedência também. Ela está podendo viver essa nova etapa, né? E que é uma etapa importante e boa, é onde é a eternidade, na nossa visão cristã. Eu sei que tem pessoas que não são da nossa fé e talvez vão falar, ah, não acredito. Ótimo! Eu acho que estou falando para aquele que acredita, que tem essa mesma fé. Quando eu consigo olhar para a morte, então, como uma passagem, ou seja, eu vou passar para uma nova vida. E essa passagem, ela acontece dessa forma. Eu não vou fazer uma passagem onde você ali tem uma festa de formatura e pronto, desliga. Não! A passagem, eu falo que ela é como o nascimento. O nascimento, ele é dolorido. No entanto, o bebê, ele nasce chorando. Quando nós olhamos para o nascimento, né? Vamos pensar num parto normal. Imagina aquela criança sendo espremida, né? Com todas aquelas contrações, para ela poder nascer. E ela está totalmente sem contato com luz. Quando a luz entra no olho dela, né? Aquilo já, né? Como que a cega. A gente sabe quando ele está num quarto escuro, alguém acende a luz. Olha o desconforto. Aquele pulmão, quando se enche de ar, aquele pulmãozinho, ele queima. Então, até então, não se tinha desconforto da gravidade. Passa a ter o desconforto da gravidade. Passa-se a ter o desconforto ali da... Né? Então, assim, o nascer, ele envolve também... Ele envolve dor. Nós estamos ali, né? Aplaudindo. Ai, que lindo. Mas envolve uma dor, né? E eu falo que o morrer também envolve uma dor. Né? Envolve um sofrimento. Mas eu preciso que entender que é o morrer para nascer em outro lugar. Aquela criança, ela morre para aquele mini mundo que era o útero da mãe. Para nascer para um grande mundo. Né? E ali na morte, nós vamos nascer, morrer para esse mundo. Para nascermos em um reino. Né? No reino dos céus. É... Ter esse entendimento faz com que a gente possa... Olhar para a morte com um olhar diferente. Tem pessoas que falam... Padre, mas... Não... Não... Como que é para o senhor, às vezes, ter que ali, né? Fazer uma oração com aquela pessoa que está... Tem 20 anos e está morrendo. Dentro de mim, eu estou com esse entendimento. Eu estou olhando, não como... Eu estou entendendo a dor, eu estou vivendo essa dor, porque dói muito. Né? Quando tem que fazer esses momentos de oração, dói muito. Porque a família fica sentindo a falta de uma parte dela. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e falo, meu Deus. Ela vai poder viver uma grande alegria. Ela vai poder estar perto de Deus. Ela cumpriu a missão. E eu estou aqui junto dela só para prepará-la para essa nova etapa. Eu lembro de uma pacientinha nossa, que ela estava, assim, já partindo. E eu brinquei com ela, assim... Não digo brinquei, eu falei verdade. Eu falei, olha... Você sabe que você está indo para perto de Deus, né? Ela, com o entendimento que sim. Mas, ao mesmo tempo, com a preocupação, com medo. Padre, eu estou com medo. E aí, eu falei para ela, eu falei, ó... Posso te fazer um pedido? Eu falei, dá um abraço em Nossa Senhora por mim. E ali, ela deu uma gargalhada, assim, um sorriso tão gostoso. E ela brincou, assim... Ei, padre, só você para fazer eu sorrir nesse momento. Mas, aí, depois, a família falou, né? Nossa, ela... Aquilo que o senhor falou trouxe uma paz para ela. Porque ela depois falou assim... Gente, eu vou para perto de Nossa Senhora. Então, você percebe, né? O que... O que é... O que está reservado para nós. Então, Jesus, ele está... Dizendo... Está falando para nós... Olha, não se perturbe o vosso coração. Né? Tem desfé no céu. Tem desfé nesse... Nesse lugar novo. A morte não é o fim. A morte não é castigo. Né? Quando as pessoas vêm e falam... Ah, padre, é um castigo. Que castigo? Ah, padre, mas a pessoa é tão boa. Por que que Deus permitiu que ela morresse? Eu falei... Gente, mas... Ninguém que é bom é eterno. E a morte... A morte é um presente na nossa vida. Né? Nós precisamos morrer, sim. Né? Tem aquela... É... Acho que é na Cláudia... Quintana, não sei. Que ela escreveu um livro que fala... A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Né? Vale a pena ser vivido. Né? Até no curso que eu fiz recentemente, da minha pós-graduação. Um dia falamos só sobre isso. E a professora perguntou... Como você gostaria de morrer? Né? Tem muita gente que fala... Ah, eu gostaria de... E lógico, depois de uma caminhada de estudos que todos nós estamos tendo. Né? Então assim, até aquele... Aquele pensamento de falar assim... Nossa, eu queria morrer dormindo. Todo mundo já desistiu desse pensamento. Não. Eu queria poder saber que eu vou morrer. Que eu estou morrendo. Que eu queria poder me despedir. Que eu queria poder... Né? Dizer o meu adeus. Que eu queria poder confortar as pessoas que eu amo. Sabe? E... E eu fiquei pensando muito nisso. O quanto que é... E o quanto que é difícil. Porque nós estamos ali, às vezes, com o paciente... Indo a óbito. E eu vejo, às vezes, o paciente querendo fazer isso. A família... Não, não, não. Você não vai morrer. Deus não vai permitir. Você não vai morrer. Você vai viver. Não. Ele já entendeu. Né? É poder aceitar esse... Essa vida que a gente não pede para nascer e também não pede para morrer. Né? Essa vida onde nós não somos donos delas. Donos dela. E... E é por isso que eu falo que Jesus, ele acalma o nosso coração. Porque, às vezes, é preciso fazer esse momento de despedida. Poder dizer adeus. Né? Tem muitos leitos que ali... Eu faço esse momento. A família fala... Olha, pode ir. Nós vamos ficar bem. Nós vamos sempre lembrar de você. Nós te amamos. E o paciente ouvir aquilo, talvez para muitos, falar assim... Nossa, mas não é ruim? Não. Não, porque ele já conseguiu entender o que está sendo reservado para ele. Agora, quando não entendeu, aí traz muita dor, sim. Né? Mas hoje... Jesus só está dizendo... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Deixa... Se você tiver Jesus como o caminho, a verdade e a vida, esse momento não vai perturbar teu coração. E digo... Ele vai acontecer para todos nós. Por mais que a gente não queira pensar, né? Vai acontecer com todos nós. Que possamos, né? Ter... Não vou dizer estar preparado, não. Não consigo pensar que nós nos preparamos. Mas que a gente consiga estar entendido. Ter o entendimento do que é a morte, não é o fim. É poder ir para esse lugar que foi preparado com tanto carinho por Jesus que nos ama. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.